Gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma atividade com cores pra Olívia. Ó, a Olívia tá ali, animada com a caixa, a parte que a gente cortou da caixa ali. Olívia! Vamos aprender as cores, o cabelo no olho dela. E aí, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pintar, ou precisar de palito de sorvete, papelão e tinta. Só isso, gente. Aí a gente vai pintar a mesma cor aqui do palito, aqui, nesses buraquinhos. E aí ela vai ter que colocar a cor no lugar certo, entendeu? Porque criança nessa idade gosta de encaixar, sabe? E aí é legal que vai ensinar ela com as cores, né? Ela associar a cor. É, que vai ser assim, ó. Então, de forma visual e também ajudar na coordenação, né? Porque o fato dela tentar encaixar ajuda na coordenação também. Então, vai ficar bem legal a atividade. E com coisas simples que a gente tem em casa, gente, ó. Então, vamos começar, né, Sara? Põe aqui em algum lugar pra secar. A gente fez nas duas pontas do palito. Você tá dentro da caixa? Ei! Gente, eu ainda não ensinei as cores pra ela, tá? Essa é uma tentativa dela começar a prender mesmo. Eu já cheguei a falar algumas vezes, mas poucas vezes. Tipo, tipo assim, se ela vai vestir a calça, eu falo, vamos vestir a calça rosa. Se ela vai pegar alguma coisa que é verde, eu falo, olha, pega tal coisa que é verde. Entendeu? Né, Olivia? Fala, verde. Verde. Amarelo. Fala. Eu tô aprendendo a falar ainda, mãe. Você tá com pressa de eu aprender as cores, né, Olivia? Mãe, tá com pressa? A Olivia tem um ano e nove meses, gente. Ainda cedo, na verdade. Mas eu quero fazer já pra ela. Pus um pouquinho mais, agora tá melhor. Ai, você tá brincando com a mamãe feia. Ei! Cadê a cor? Cadê? Ela ainda não sabe bem os nomes, mas é legal que ela vai identificando o que é cor, né? Que é uma coisa que, tipo, tá no material e tá no outro e é a cor, né? Vem cá, ó, que a cor não é um objeto e tal. Então é uma coisa mais visual agora, no momento. Mas eu tô sempre falando pra ela os nomes. Amarelo, Olivia. Isso, no amarelo. Rosa. Esse é rosa aqui, ó. Esse é rosa. Esse é laranja. E esse é amarelo, ó. Cadê? Esse é no amarelo. Cadê o verde? Cadê o verde, Olivia? Cadê o verde? Esse é laranja. Cadê o verde? Isso! Verde! Esse é vermelho. Esse é vermelho. Tira o cabelo do olho. E esse é laranja. Verde! Põe o verde aqui. Põe. Põe o verde. Põe o verde. Isso. Cadê o azul? Não, esse é rosa. O azul tá aqui, né? Mas esse é rosa. Cadê o palitinho azul? Você perdeu? Tá embaixo de você? Cadê o palitinho? Sumiu o palitinho azul. Cadê o azul? O azul sumiu. Não, esse tá aqui embaixo. Aqui! Cadê o azul? Põe o azul pra mamãe ver. Põe. Põe o azul. E esse a gente vai brincando, gente. Olha que legal. O azul. Era legal se isso daqui tivesse numa caixinha, né? Porque aí ela colocava e ele afundava, né? Assim. A gente pode tentar fazer depois também. Rosa. Rosa. Isso. Laranja. Isso. Agora o amarelo. Cadê o amarelo? Achou, amarelo! Amarelo. Tá vendo que ela vai repetindo conforme eu vou falando. Põe o amarelo, bebê. Segura mais na ponta. Isso. Isso. Aê! O azul saiu. Põe o azul de novo. Põe. É, levanta pelo azul. Ê! 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 É o azul. Ê! Que legal! Vai cair tudo o azul, Libê. Cai. 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 Azul. Oito. Cadê o verde? Achou o verde? Cai. Cai. Cai.